A casa a estar cheia é extraordinária. Está imenso de ver nestas coisas. Nós não estamos familiarizados com palcos muito grandes, porque os ofícios e as técnicas tradicionais nem sempre atraem tanto, e os painéis interessantes. E é muito interessante também o poder cruzar as instituições com as oficinas, com as técnicas, mas também com os artesãos e com todos aqueles que estão no terreno. Estes encontros, estes acontecimentos são importantes porque criam uma dinâmica, fala-se, reflete-se, as pessoas cruzam-se, conversam e são sempre importantes porque têm este lado das conferências e dos debates que é importantíssimo. Acho que serve complementar e complementa-se com tudo aquilo que está a ser feito também a nível nacional, a nível de outras instituições e de outras estruturas. Claro, porque as instituições não fazem tudo sozinhas, não é? Assim como não podemos esperar que o Ministério e as instituições do Estado o façam. E é muito interessante que no Norte, no Norte do país onde ainda há muito saber fazer tradicional, ancestral, que haja uma estrutura como esta que promova isso e que se fale disso e que debata, e que acho que se deve associar, acho que deve ser um... Esta é uma causa nacional, não é do Norte nem do Sul, acho que é uma causa de todos nós de nos dar continuidade ao saber fazer tradicional e, obviamente, que o cruzamento das empresas, da sociedade civil, das instituições públicas e privadas é isso tudo que nós temos que conseguir fazer, é juntar tudo. Olha, eu não acho que a comunicação em massa seja muito saudável para manter qualidade e excelência. O futuro está mesmo nas mãos dos jovens e nós temos que saber enquadrá-los. É também um grande trabalho de paixão por um projeto em que acredito, sempre acreditei. É um projeto extraordinário, um projeto cultural muito raro, porque tem uma âncora no museu. O projeto, ele é realmente um projeto muito interessante para promoção de ofícios, porque o museu é onde se pode ver peças originais. E este é um projeto todo que faz sentido, que nós sentimos que faz falta no país. A Fundação mantém, obviamente, a sua estrutura de sempre, o museu, as atividades do museu, a dinamização das oficinas, a escola, formação e a área de conservação e restaurante. Depois temos projetos, estamos envolvidos a nível internacional com vários projetos com a Fundação Michelangelo. Também estamos envolvidos com o Ministério da Cultura em áreas do saber fazer e fazer e tentar encontrar soluções também para qualificar mais e melhor estes ofícios. Estamos envolvidos em vários projetos também ligados mais com estes artistas com designers. ömem? топos e ciências